E aí pessoal do YouTube, aqui é o Jaturo, vou trazer mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou abrir aqui mais três pacotes de cards de banca de One Piece. Uma coleção muito top, que vocês gostam muito quando eu trago. E quem é novo aqui no canal não conhece, isso daqui é a coleção da capinha de folha de sulfite. Como vocês podem ver aqui, está escrito One Piece Card Game. E aqui atrás tem a mesma coisa com o código de barra. Costuma vir quatro cards por pacote? Então vamos ver o que a gente consegue tirar, né? Então vamos lá, nosso primeiro pacote, vamos abrir. Vamos lá. Nossa, veio muita carta. Veio muita carta aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis cards no meu pacote, hein? Como eu posso falar, card é mais, nunca é demais. Olha, tem uma sorte gigantesca aqui, ó. Seis cards no meu pacote. Costuma vir quatro. Muito bom, começamos bem, hein? Então vamos lá. Focou. Um, dois, três, virou. Começamos aqui com o Shashi. Esse personagem aqui eu não conheço. Então eu não sei se o nome está correto aqui. Quem segue o canal viu que tem alguns personagens que vem com o nome errado, né? Alguns eu até consegui pesquisar, né? E descobrir qual era o nome correto. Mas esse personagem aqui eu não lembro dele, né? E não sei se está escrito certo aqui o nome dele. Mas aqui o card que se disse é o Shashi. Tem quatro mil e cinquenta de ataque e três mil e novecentos e cinquenta de defesa. Próximo card. Temos aqui o King. King aqui tem de ataque três mil e duzentos e cinquenta e defesa três mil e setenta. Próxima carta. Temos aqui o Vista. O Vista aqui tem três mil e duzentos e cinquenta de ataque e três mil de defesa. Temos aqui a Viola. Essa daqui é a Viola Certa, né? Quem segue o canal viu que saiu um personagem com o nome de Viola. Mas essa daqui é a verdadeira personagem Viola. Ela tem aqui dois mil e quatrocentos e cinquenta de ataque e defesa dois mil e duzentos e cinquenta. Próxima carta. Temos aqui o Kaku. O Kaku. Não sei qual era a pronúncia correta. Ele tem aqui de ataque três mil e cinquenta. E defesa três mil e cento e cinquenta. Aqui o Kaku. Próxima carta. Temos aqui o Jin. Jin tem mil e seiscentos e trinta de ataque e mil e oito centos de defesa. Então, foi essas as primeiras cartas. Tivemos muita sorte aqui no nosso primeiro pacote. Não veio nenhuma repetida, né? Que costuma vir, né? Quando vem cards a mais nos pacotes, vêm dois iguais. Mas não. Aqui veio seis diferentes. Tivemos bastante sorte, hein? Vamos lá pro segundo pacote. Vamos lá. Vou posicionar aqui. Aqui já veio o quatro certinho. Então, vamos lá. Focou. Um, dois, três. Virou. Tiramos aqui a Miss Valentine. Ela tem aqui... Nossa, é uma carta poderosa, hein? Quatro mil e setecentos e cinquenta de ataque e três mil e novecentos e cinquenta de defesa. Próxima carta. Tiramos aqui o Zoro, né? Que nos primeiros vídeos eu vi esse Rorono achar que tava errado. Mas esse aqui é o primeiro nome dele, né? É Rorono Azoro. Né? Então tá certo. Então aqui de ataque tem dois mil e setecentos e trinta e defesa dois mil e duzentos e quarenta. Próxima carta. Tiramos aqui o Shanks. Esse aqui já é repetido. Eu já tirei ele aqui nos vídeos aqui no canal. Ele tem dois mil e duzentos e setenta de ataque e defesa dois mil e cento e vinte de defesa. Próxima carta. Tiramos aqui o Ishiji. Outro personagem que eu não conheço. Eu não sei se tá certo o nome. Depois eu vou dar uma pesquisada. Ele tem aqui mil e novecentos de ataque e defesa mil e oitocentos e noventa. Aqui o Ishiji. Ok? Último pacote do vídeo de hoje. Vamos lá. Vamos lá. Quatro cards. Então veio certinho. Né? E como aqui veio seis no primeiro pacote. Tá muito bom. É muito bom mesmo. Mais cards aqui pra coleção. Então vamos lá. Fouco. Um, dois, três, virou. Tiramos aqui a Nami. Essa daqui é a terceira versão da Nami, se não tô enganado. Ela tem aqui três mil e novecentos e cinquenta de ataque e dois mil e novecentos e cinquenta de defesa. Próxima carta. Esse aqui é repetido. O Hatshan. Né? Esse aqui eu já tirei. Se não me engano foi até no último vídeo que eu trouxe dessa coleção. Ele tem três mil e cinquenta de ataque e dois mil e duzentos e cinquenta de defesa. Tiramos aqui o X-Drake. Esse aqui eu não lembro se o nome tá certo. Mas eu acho que tá. Ele tem mil e novecentos e cinquenta de ataque e mil e duzentos e cinquenta de defesa. E o último card do vídeo de hoje é... Um Namur. Namur aqui tem dois mil e trezentos e cinquenta de ataque e defesa dois mil e trezentos. Então é isso pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui trazendo essa coleção muito top. São os cards de One Piece. Aqui na capinha de folha de sulfite. Tivemos muita sorte, né? No primeiro pacote saiu seis cards. No meu pacote. Né? Não é uma coisa que acontece todo dia. E não veio nenhuma repetida, né? Vocês podem ver aqui. Todos os cards são diferentes. Veio repetido pra minha coleção. Mas aqui pro vídeo. Né? Quem é a primeira vez que tá assistindo aqui o canal. Conheceu vários cards diferentes, né? Muito legal. Muito legal mesmo. Então é isso pessoal. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Aqui é o JTurbo. E até a próxima.